outra notícia absolutamente que vocês devem festejar, e eu diria que talvez seja uma das mais importantes talvez depois do Marco Rubio a mais importante até agora, o Reckleff da CIA também foi importante, mas foi a nomeação do Matt Gates como procurador geral dos Estados Unidos se você não conhece o Matt Gates saiba que talvez ele seja o político mais trampista de todo o Congresso dos Estados Unidos e isso causou uma confusão na liderança do Partido Republicano estavam tentando indicar pessoas não muito alinhadas para liderarem o partido na Câmara dos Representantes o Gates foi o responsável por derrubar o Kevin McCarthy, que foi aquele republicano mais de centrão e o Trump escolheu o Matt Gates e o Bloomberg diz que o establishment republicano vai derrubar ele que o Bloomberg will be rejected by the Senate estão dizendo que não vão aprovar e aí vocês perguntam o que tem de tão importante nesse cargo que faz com que os democratas e até os republicanos do sistema queiram se unir para barrar a indicação do Gates cara, os poderes do Attorney General aqui, que é o Procurador-Geral são muito amplos aqui nos Estados Unidos eu expliquei aqui no meu X P. Figueiredo BR4 que essa posição acumula os poderes equivalentes ao AGU a PGR e ao Ministro da Justiça equivalente no Brasil inclusive o atual procurador o Merrick Garland foi peça-chave em todo o aparato que se montou no Judiciário americano para perseguir o Donald Trump então o procurador é o Attorney General o procurador-geral é responsável por uma série de coisas ele representa os Estados Unidos nos assuntos legais ele supervisiona e dirige a administração e operação do Departamento de Justiça incluindo o FBI a Agência de Cumprimento de Leis Antidrogas o Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo o Departamento de Prisões o Escritório de Programas de Justiça e os Serviços de Procurados Federais os U.S. Marshals que são quem fazem por exemplo as entregas de as capturas de fugitivos internacionais a entrega de notificações judiciais internacionais ele supervisiona dirigem a administração de vários escritórios eles dão opinião formal e informal em assuntos legais ao presidente e aos secretários eles fazem recomendações ao presidente sobre nomeações no judiciário posições do Departamento de Justiça e por aí vai e por aí vai e óbvio que eles estão muito incomodados com o Matt Gaetz mas pra gente no Brasil que é o que eu quero dizer é que com o Matt Gaetz como attorney general dos Estados Unidos o STF pode esquecer essa história não só de extraditar brasileiro perseguido como já era impossível mas pode esquecer cooperação entre STF dos Estados Unidos STF e Estados Unidos pode esquecer cooperação pode esquecer cursinho do FBI de combate à desinformação pelo contrário será que o Gates vai passar no Senado não sei o que eu posso dizer é o seguinte é boa notícia mas é muito boa não tem minha foto com o Matt Gaetz não Bruno o legal do Matt Gaetz é que ele é um cara muito simpático deveria estar na pauta gente vocês estão expor o público aqui vocês estão comendo moço olha aí ah bom esse aqui sou eu com o Matt Gaetz puta nomeação e eu estou com minha tradicional camisa preta quando eu posso eu só utilizo ela só tenho ela tenho uma camisa preta mentira 17 aqui o Matt Gaetz o Matt Gaetz é um cara que gosta muito do Eduardo Bolsonaro ele é um cara muito atento a respeito do Brasil sempre teve disposto a nos ajudar muito ligado uma pessoa com muito acesso muito acesso ótima nomeação não sei se vai passar no Senado eu espero que passe eu acho que vai passar opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição mas eu também ontem tive a ótima oportunidade de encontrar um velho amigo o Jason Miller espero que você lembre de quem é esse que aliás foi muito simpático o Jason ontem fez um tweet dizendo o mundo inteiro está feliz está animado sobre a vitória do presidente Trump MAGA Make America Great Again muito bom te ver Paulo Figueiredo e aí botou Brasil uma mãozinha apertada e Estados Unidos entendedores entenderão para quem não sabe Jason Miller é um dos caras mais próximos ao Donald Trump e toda vez que você achar que o Trump não está nem aí para o Brasil lembrem-se este homem conselheiro sênior do Trump foi detido ilegalmente pelo Alexandre de Moraes no Brasil e eu digo para vocês ele não se esqueceu nem um pouco nem um pouco e obviamente não dá para eu dizer aqui as coisas que foram discutidas mas vocês sabem o que eu fui fazer lá não é segredo para ninguém fui reencontrar um velho amigo e eu tenho procurado trabalhar de todas as formas para que o Brasil assim as pessoas precisam entender isso eu não fui pedir para mudar a ineligibilidade do presidente Bolsonaro não fui pedir nada disso nunca falo disso toda a minha pauta toda a minha discussão todas as minhas pautas são sempre muito claras para vocês que os Estados Unidos parem de atrapalhar e passem a ajudar que os Estados Unidos deixem de exportar censura e pauta woke e passem a exportar o que sempre exportou liberdade de imprensa liberdade religiosa liberdade de jornalismo liberdade de expressão eleições limpas e livres e transparentes e a política externa americana sempre exportou esse tipo de coisa e o que eu humildemente peço é que ela passe a utilizar o Brasil ninguém vai interferir em decisão do STF isso é uma loucura agora se você viola direitos humanos se você é responsável por censura você não tem que ter o privilégio de entrar mais nos Estados Unidos porque aqui é terra dos livres está no Star Spangled Banner o hino dos Estados Unidos Fique tranquilo que eu não vou virar cantor mas é a terra dos livres e o lar dos bravos eu tenho um boné que eu uso muito que diz assim é a terra dos livres por causa dos bravos se você é a favor da censura você não tem nada o que fazer aqui tem porque ter Barroso não tem porque ter apartamento em Quibiscan mesmo que seja em nome de Trush não tem porque vai ter apartamento na Venezuela vai ter apartamento na China Beijinho é uma cidade do cacete eu tive lá recomendo vai ter apartamento em Beijinho eu hein não só isso se você prejudica e viola liberdades individuais você está sujeito a responder na sua pessoa física se você age à margem da lei e usurpa o poder no seu país você está sujeito a responder na sua pessoa física isso é política americana padrão eu não sei porque tem tantas pessoas surpresas vocês acham que eu fui correr atrás disso porque isso era uma ideia da cabeça do Paulo Figueiredo imagina eu não sou tão inteligente assim não isso é a mesma política que os Estados Unidos adotaram com a Nicarágua com a Venezuela que adotaram com a Rússia que adotaram com a China que adotaram com a Coreia do Norte que adotaram com o Irã que adotaram com a Bielorrússia com tantos países eu só estou pedindo a única coisa que eu estou explicando aqui e eu acho que a mensagem está chegando é que o Brasil hoje se enquadra no mesmo grupo desses países com Ramaz com o Brasil se encontra e a política externa brasileira deixa isso demonstrado as violações de direitos humanos são flagrantes olha vocês que tiraram a empresa do cara que hoje é um dos principais conselheiros do presidente dos Estados Unidos o homem mais rico do mundo vocês tiraram a empresa do cara confiscaram os bens da Starlink vocês que fizeram isso eu só conto e aí eu espero que a política externa americana seja orientada nessa direção eu estou otimista com isso muitíssimo nunca tive tão otimista nunca tive então vamos continuar trabalhando nessa direção eu não estou prometendo nada do dia para a noite eu não sei o que vai ser feito no dia de janeiro 20 de janeiro tem um monte de coisa agora a gente está num momento de arrumação um monte de peça está se encaixando que eu posso dizer que há uma simpatia há um conhecimento há um conhecimento de primeira mão de pessoas de dentro da administração